Bom, eu vou entrar aí na conversa do Vitor com o Paulo Francisco, pela via do Paulo Francisco, tentando ampliar um pouco as considerações. Eu acho que é uma boa resposta essa do Paulo Francisco, é uma boa, digamos assim, uma boa via de conversa para o Vitor naquele vídeo que ele fala da cadeira racista. Bem, eu vou tentar por uma outra perspectiva, ampliar a conversa, a partir do Derrida, porque o Derrida é aquele filósofo que vai dizer a seguinte coisa, o significado que é aquilo que diz o que é, ou seja, quando nós nos referimos ao ser, nós estamos nos referindo ao significado, o significado, ou o que é, ele não é dado só pela sua presença, ou, em outras palavras, ele na sua presença causa uma ausência, e é esta ausência que tem que ser considerada. O que se quer dizer com isso? É que quando um significado é posto, milhares de outros à volta dele, e que não estão presentes, ou seja, que estão ausentes, também se colocam. Justamente, então toda vez que você põe um significado, você não põe uma série de outros e que vão se posicionar também na sua ausência. E é esta dinâmica da ausência que faz com que alguma coisa ganhe seu dinamismo significacional, digamos assim. Em outras palavras, uma cadeira é, no começo de conversa posto pelo Vitor, a cadeira racista. Mas, ao mesmo tempo, tem um significado que não está posto, que está ausente para o Vitor, mas que logo se coloca, a cadeira erótica. Há outro significado que não está ausente na fala do Vitor, que é a cadeira anatômica. Há outro significado que não está presente, está ausente, que é a cadeira objeto de arte, a cadeira que nem a cadeira, que é simplesmente um adorno para o escritório. Ou, a cadeira que é histórica, que queira lembrar uma época de discriminação racial. Ou, a cadeira que simplesmente é uma... um trabalho do designer para tal situação. Ou, ainda, né? a... a... a cadeira que vai ser posta para fulano de tal sentar só um dia e vai ser destruída. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que o Derrida está dizendo é o seguinte, né? Nós não temos, na presença de um significado, esse significado. O que nós temos na presença é a ausência. A ausência é que trai o significado. O vazio faz com que o significado seja sempre sobredeterminado. E é esta... esta fauna, esta sobressignificação, essa hipersignificação, essa abundância de significados ausentes que fazem com que nós possamos... nós possamos entender o significado como alguma coisa dinâmica e que não é essencial. Daí o não-platonismo da filosofia do Derrida. Por quê? Porque não há um significado essencial. O que há é a ausência de dezenas de outros significados que nós conhecemos, que não conhecemos, que vão ser criados, que não foram criados, que podem ser ainda criados, né? E é isto que faz com que a gente possa dizer, então, a cadeira racista é um elemento, mas ela não dá o significado. Porque o significado não se dá, ele está ausente. Esta ausência é a dinâmica do preenchimento dessa situação. De modo que você não tem um discurso que se constrói. Você tem um discurso que, toda vez que se põe, se faz ausente. Então, ele se desconstrói. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o Vitor põe a cadeira racista, o Paulo Francisco pôs a cadeira erótica e não ligou ao racismo, tá? Então, é esta ausência que faz com que o Derrida diga cuidado com o essencialismo que está se dando ao significado, porque ele não o possui. E isso é que faz com que também a gente possa lembrar que, muitas vezes, a gente fala assim Ah, o que dá significado é o contexto. O Derrida diz, não. Então, talvez a gente possa falar que não é o contexto que se impõe, mas é o texto que se impõe ao contexto. E aí, nós podemos lembrar daquele exemplo que está na figura que eu vou mostrar para vocês aí. Olha a figura aí. Então, esta figura está dizendo o quê? Está dizendo que, se eu subo numa escada rolante e encontro lá a placa, né? Carregue o cachorro no colo durante a escada rolante. Ora, o que eu posso fazer? Eu olho e não tenho o cachorro, então tenho que sair da escada rolante e ir correndo buscar o cachorro em casa, porque senão não carrega o cachorro na escada rolante. Então, esse é um texto que dá contexto. Entendeu? Ele põe o significado e contextualiza a situação. Por quê? Porque nele não está ele, mas a ausência de tantos outros que vão se sobrepondo a ele. E que depende da nossa relação com o signo, com o que está escrito. Sem nós, afinal de contas, o signo está morto. Bem, eu acho que isso complementa ou esquenta a relação nossa aqui, né? Entre Vitor, Paulo Francisco e eu agora, né? Mas convida outros para participar da conversação aqui. Música